Hoje é Halloween, dia de fazer travessuras E eu posso assustar aquela criança Vamos ver se ela tem medo de sapo Sapo não, um sapão! Meu Deus, o que é isso? É um sapo? Não, é um sapão! Vamos fugir! Ela está morrendo de medo! Da onde surgiu esse sapão? Meu Deus, bebê! E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, já sei o que eu vou fazer! Espera aí, bebê, fica bem aquietinho! Já volto! O que ela está fazendo? Ela está pegando o martelo! O que ela vai fazer? Agora, você vai ver se o sapão? Você nunca mais vai assustar nenhuma criança! Yeah! Sai daqui, seu sapão! Esse sapão é de nada para o meu martelão! Vamos, bebê! Vamos voltar a passear! O meu sapão voou pra longe! Mas ela me paga! Dessa vez eu vou usar o meu pão de secreto! Ei, garotinha! Hã? Uma bruxa? Não! Eu sou a Barbie! Não tá vendo? É toda de rosa! O que você quer comigo? Na verdade, com a gente! Ah! Você acabou com o meu sapinho! E agora, eu vou me vingar! Hã? Então vem! Ó! Isso aqui falou que derrota o seu sapinho do vento! Não, na verdade! Ah, é? Pois agora, eu vou colocar o boi da cara preta! Boi da cara preta, não! É melhor eu fugir! Pega ela, boi! Vai lá! Que divertido! Ai, dormiu! Ele tá muito cansado! O quê? Acorda, seu boi preguiçoso! Acorda! Adeus, seu boi da cara preta! Ah! E aí, bruxa? Você vai encarar? Não! Eu desisto! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Não, é minha, Valentina! Vitória! Que vocês estão brincando? Por quê? A Liz tá pegando o meu urso! Mas é meu, tia! É meu! Não, é meu! 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 Calma, Valentina! Calma, olha só! Eu já tenho a solução! Olha só! Yeah! O meu é mais bonito do que o seu! O meu é muito mais bonito! O meu é mais bonito! Não, o meu é muito bonito! Olha esse ter azul também, é todo colorido! Não, mas o meu é de terra, é muito mais bonito! Ah não! Por favor, agora parem de brigar que eu volto já, tá bom? Eu vou ali! O meu é mais bonito! O meu é mais bonito! Não, o meu é mais bonito! O meu é mais bonito! Você não tá? Ei! Você tem um canal? O meu é mais bonito! O meu é mais bonito! Para aí! Vocês estão brigando de novo! É porque o meu é muito mais lindo do que o meu! Não, mas o meu é mais bonito! Parou, parou, parou! Eu já tive uma ideia! Que tal a gente fazer uma competição de quem desenha melhor, hein? Eba! Eu vou ganhar de você! Não, eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Então vamos lá! Vamos ver se nós vamos ganhar mesmo! Prontinho! Todas as canetas estão aqui, coloridas! E eu quero ver quem vai ganhar, hein? Eu volto já, tá bom? Tá bom, vai ser eu que vai ganhar! Eu vou ganhar! Já chega! Vamos começar a desenhar? Depois a gente vai ver quem ganhou, tá bom? Tá bom! Valentina, o que a gente vai desenhar? O que você acha da gente desenhar? Adianta! Aquele youtuber! Perfeito, Valentina! Agora vamos ver quem vai ganhar! Vai ser eu! Não, não! Eu vou ganhar! Então vamos logo, né? Ai, ai! Eu vou ficar com caneta e você vai ficar com tampa! Já que você me devolve pra poder tampar! E o seu que parece uma azeitona! Parece não, parece um alface! Parece uma azeitona! Olha, Valentina! Pronto, eu já terminei o meu antes de você! Eu que acabei primeiro! Já terminei o meu! Não, mas eu terminei o meu antes de você! Então deixa eu ver o seu! Não, só na hora da votação! Sônia, o que a gente vai desenhar? Que tal a gente desenhar o Mandala e Roma? Ótima ideia! Então vamos! E aí, vocês terminaram? Aham! E eu fui melhor do que eu terminei o primeiro! Não, sim! O meu que foi melhor! Ah, então vamos deixar pra eu dizer quem foi a melhor, né? Eu vou dar a nota, então deixa eu ver! Vai, Alice, deixa eu ver o seu! Quero muito ver! Esse aqui? Uau! Como tá realista! Como você conseguiu fazer isso, Alice? Nossa, o meu ficou muito melhor! Sério? Parabéns, Alice! Obrigada! Sabe qual é a sua nota? Dez! Com certeza! Isso! Yey! Ela tirou o Silvio, Alcina! Ela tirou dez, eu vou ter que tirar mais do que ela, então vai ser dez milhões! É? Olha, silêncio! Deixa eu ver o seu! Três, dois, um e... Tchau! Nossa, mas ficou tão... Mamãe chega, tá passando uma aude tão linda que tá! Tô... Tô... É que é tipo assim, eu tô muito chocada, né, gente? Tá muito perfeito! É... Quem é essa? A... 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 Ah, é... É a mesma, Diana? Nossa, é porque ficou tão linda, né? É... Ficou bem! Mexi! Tipo assim! Eu não sei o que dizer, não sei palavras, me faltaram as palavras! É que eu vou... Nota... Dez também, tá? Tia, você tem o mau gosto! Isso tá horrível! O que vocês estão falando aí? Vocês estão fazendo alguma coisa... Não, amor, não! Não, tô falando pra ela que ela tem que aprender com você! Posso ver o outro desenho, Alice? Deixa eu ver... Ai, que linda! A Diana tá muito linda, né? A Diana tá muito bonita, e você desenha muito bem, Alice! Perfeito! Chegou o seu filho, ela deve tá muito linda, né? O meu tá muito caralho de sua vida! Deve tá! Olha, três, dois... Tá melhor que eu, amiga? Imagina! Dez, 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 dez! Ai! O que é? O que é? Que coisa horrorosa! Tá linda! Tá! E a realista, até, até, pelo... Pelo lindo braço! Tá escondido! É o quê? Não! Eu vou levar pra ela, pra você deslumbrante! Ah! Entendeu? Né, Alice? Tá perfeito, né, Alice? Eu sei, obrigada! A realista tá falando! Ai! É... Agora sou eu que vou fazer o primeiro! Tá! Vai ser o ruim! Uma! O irmão da Diana? Aham! Tá! Então, três, dois, um, e rá! Uau! Que lindo, seu filho! Que lindo, seu filho! Que lindo, seu filho! Olha, Letícia! Você não tá vendo o cabelo aqui na orelha! Cada vez melhor, né? Ai, sim! Onde foi que eu errei? Eu acho que eu tenho que pagar um curso de desenho pra ela! Melhor, né? É! É! O que a senhora falou? Fazer um curso? Ah! Eu vou ensinar os outros a desenhar! É! É! Você vai ensinar! Meu Deus! Teus livros! Teus livros! Né? Ai, deixa eu ver aqui, Alice! O seu, porque aquele ali tá deslumbrante! Uau! Alice! O Roma ficou muito idêntico! Como você consegue? Depois me passa o contato da sua professora de desenho, porque... Né? Eu preciso aprender! Eu! Né, Martina? Não, mamãe! Não precisa! Deixa que eu te ensino! Ai, é? Deslumbrante! É! Tá bom! Depois eu tiro umas aulas com ela, tá? Ah! Chuva! Um castelo! Ah! Vou pedir ajuda! Quem é? Chuva! Por favor, me ajuda! Um momento! Aqui! Eu quero entrar! Não! Meu castelo! Que frio! Já sei! Help! Socorro! Socorro! O que foi agora? Raios! Não! Meu castelo! Sua casa! Tá bom! Eu não consigo sozinha! Vou lá ajudar! Precisando de ajuda? Sim! Então vamos lá! Vamos! Raios! 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 Terminado! Uhul! Terminei! Empate aqui! Uhul! É, né? Mas a minha casa é muito mais bonita. O quê? A minha é mais bonita. Tem até campainha. Mas a minha é um castelo das princesas. E aí? Tem até minha princesa favorita. Mas a minha tem chaminé. Mas a minha tem espelho. Mas a minha tem balão. Tá chovendo! Tchau, vizinha. Vai! A minha é mais bonita. A minha é mais bonita. Sim. Ai, minha mãe é linda. Ai! Ah! Ah! Tava roçando a minha casa. Ah! 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 Ah, não! Ah! Não! Meu teto! caso eu acho que eu vou deixar a letra minha casa minha casa minha casa o que é agora essa é minha casa, sai agora sai agora não sai da casa, sai agora agora, sai da casa minha casa tu vai ver não volte mais aqui minha casa my house minha casa vou tocar um pouquinho meu 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 Não, meu brinquedo! Não, não derrubo mais, eu quero dormir! Já sei! Vou brincar de bola! Já sei! O quê? O quê? Esqueça a bola! Será que vou ficar a minha de novo? Não derrubo mais! Você pegou a minha bola! É o brinquedo que eu mais gostava! Já sei! Olha a batatinha! Olha o cachorro quente! Olha o cachorro quente! Olha a batatinha! Olha o cachorro quente! Batatinha! Cachorro quente! Olha a batatinha! Que cheiro é esse? O cachorro quente? Batatinha? Aff! Que pena que eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Eu estou vendo que você tem uma bola e uma corneta! Olha, eu estou vendo que você tem uma bola e uma corneta! Então, eu troco o cachorro quente pela bola e a batatinha pela corneta! Ah, ah! Troco sim! Toma! Sabe quem eu sou? É só a sua vizinha! Ah! Agora eu tenho uma bola e uma corneta! Ah! Não acredito! Ai, que dia lindo! Olha os passarinhos! Dia lindo também é pra cantar! Agora eu vou cantar bem alto! O horizonte me pede pra ir tão longe! Será que eu vou? Ninguém tentou! Minhas ondas me pedem pra ir de verdade! Não sei se eu vou pra caminhar! O horizonte me pede! Pare já com isso! Tá de madrugada! Eu quero dormir! Madrugada o quê? Já tá de dia! Tá na hora de brincar! O horizonte me pede pra ir tão longe! Será que eu vou? Ah, não! Não aguento! Pare agora! Horizonte me pede pra ir! Me dá isso daqui! Me dá já esse microfone! Me dá! Horizonte me pede pra ir! Me dá aqui! E não faça mais nenhum barulho! Ela vai ver! Eu vou pegar meu piano! Me dá! Eu vou pegar meu piano! É! Eu vou pegar meu piano! Eu vou pegar meu piano! Eu vou pegar meu piano! Ai, não acredito, ela começou de novo. Essa menina está querendo me fazer raiva. Eu vou tomar dela de novo. Livestol, 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 eu estou cantando bem baixinho, viu? Livestol, Livestol. O quê? Você está cantando muito alto. Me acordou de novo. Vamos cantar, vamos brincar. Livestol, eu posso até pegar meu microfone. Olha, eu posso tirar esse aqui e eu fico com o microfone. É mesmo? Então me presta aqui. Primeiro me dá o microfone. Me presta aqui. Me presta. Está vendo isso aqui? Você não vai pegar nunca mais. Eu quero dormir. Hum, eu tenho outra ideia. Bibi, bibi, bibi. Bibi, bibi. O que que ela quer agora? O que que você quer agora? Nada. Eu só quero te dar uma pautinha no meu trator. Vem brincar, é muito legal. Bibi, você acordou? Desculpa. Me aguarde. Eu vou te pegar. Se ela vier, eu vou correr. O quê? Eu vou pegar você. Vou pegar você. Me dá esse carro aqui. Você está brincando com a minha cara. Você não quer mais deixar dormir, né? Para, para, para. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu vou brincar com você. Ei, ganhei. Um, dois, três, vai. Lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Hello. Meninas e meninos, o vídeo terminou. É Lónia e Valentina. É o chão. Vamos consertar a minha casa. Vamos consertar a minha casa. Pare de fazer barulho. De novo. O que foi agora? Me dá. Essa ferramenta agora. Tá bom. Eu não acredito. Me dá isso agora. Não te dou nunca mais. Já sei. Você venceu. Você venceu. São meteoros. É mesmo, Valentina. Vamos correr. Vai, cair. Vamos, Valentina. Vamos. Vamos, meu Deus. Vamos, meu Deus. Meu Deus. Cai, meu Deus. Cai, Valentina. Vai. Valentina, eu acho que parou de cair os meteorórios. É verdade. Graças a Deus, estamos salvos. Viva. Uhul. F hubs. Va. Viva. Tinta. Tinta. Viva. Vamos. Viva. Antes passei. Tinta. Viva. Papai, a gente escapou por pouco. Eu tô igual o Miu Miu. Papai, lá vem a lava de novo. Valentina, eu tive uma ideia pra gente escapar da lava. Como? Valentina, é só a gente ir ali onde tá tendo irrigação. Lá tem água. E a água mata a lava. É verdade, papai. Vamos. Valentina, olha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Conseguimos, escapou. Agora, vamos pra casa. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Papai, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vem de novo, Valentina. Tchau. 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 Hoje é meu primeiro dia de férias. Eu vou passar o dia inteiro brincando só com a mamãe, eu e ela. E aí, o que é isso? Awww. O que significa isso? Oi Valentina Esse aqui é o seu novo irmãozinho Eu não quero outro irmão A senhora é só minha Olha só o que você fez Valentina Ele ficou triste Peça já desculpa pra ele O que? Eu não peço A senhora não deveria ter feito isso comigo Ah é? Pois você está de castigo Vai pro seu quarto pra você aprender A respeitar e não ficar respondendo a sua mãe Agora Tá bom E nada de celular mofinha Você vai pro seu quarto De castigo Sem celular Pra pensar no que você fez Agora Ah mamãe por favor Deixa eu ficar com o celular Eu já disse Não Não fica assim Caio Viu? Você é muito bonzinho E eu prometo Que eu vou cuidar de você Tá bom? Agora a mãe dela vai ser só minha Música 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 Legenda por Sônia Ruberti